São Paulo, Wellington abre, Ferreirinha, Wellington pediu de volta, o Ferreirinha segura, ele vem pra cima do Hurtado, joga pra área, olha o cara, ele vai passando! Lucão faz a defesa! Primeira chegada de perigo do São Paulo, Lucão teve que trabalhar, uma bola que é sempre complicada. Situações aí dos dois grupos. Bom passe na frente pro Thiago Pobras, pintou! Gol! Caralho, gostosito do caralho! Do Red Bull Bragantino! Ah, foi mal, mano. Do Uruguaio Thiago Pobras! O seu primeiro gol em 2024! É porque, óbvio, ele tinha que escolher um... é foda, tá? Ferreirinha tá chegando, limpando o pé direito, joga pra área! E quase que o dobra as dentes faz contra! Olha, ela passou perto demais, você viu bem aí pertinho nesse sim. Você ligou, você ligou. Foi aqui na frente, deu uma espirrada no taco, né? Matada aqui do Wellington. O Wellington tá sozinho, ó, vai ter que partir pra cima, pra cima do Nath. Rolou a entrada da... Que isso! O cara do Ferreirinha voltou de cão pra fora! O Ferreirinha leva as mãos à cabeça, o Nicão também! Que furada é essa, moleque? O Ferreirinha tava chegando de frente, o Wellington faz toda a jogada aqui, ó. E ele chutou o bem! O Ferreirinha... O Nicão ainda... Pega essa sobra, ele chuta, pega muito embaixo e chuta por cima. Robadilha. Será que vem cruzamento aí? Levantou fechado, Luciano e Caleri na área. O Caleri subiu. E o árbitro tá dando apenas o tiro de meta, o último toque do Caleri. Dessa feira tem Champions League na TNT, na HBO Max. As oitavas de final continuam, olha, com o lançamento pro Vitinho. Será que o Paulo vai ser eliminado? Vitinho, o próximo do Diego Costa, bateu! Rafael Spalma! Rebote do Nath, lá vem cruzamento. Rafael teve que fazer a defesa. É a grande questão, né? Belo gramado do Morumbis. Tocou na bola o Lincoln, autorizou o árbitro. Vamos pro segundo tempo aqui no Morumbis. E devolução do Borbas. Esse é o Gustavo Neves, ele vai pro chute! Ai, que alerqueza! O Gustavo Neves e a Mandanda é sair na gaveta. Voa o goleiro do São Paulo e manda pra escanteio! Bora, Jorge! Toma. Passe na frente pro Luciano. Agriu pro Ferreirinha. Tem Canelli na área, tem Nicão na área também. Ferreirinha preparou, limpou, levantamento. Canelli tentou, sobrou Nicão! Caralho! Perdeu a porra do gol! Caralho do torcedor! Caralho do torcedor! Mas estava bem colocado o goleiro do Red Bull Bragantino. Olha a mulher que tava puto, moleque! Tá lá! O chute não vem com tanta força, né, do Nicão? Só dá pra ver como tá dando caralho! Mas estava bem colocado o goleiro do Red Bull Bragantino. Tem que fazer, velho! Lucão pegou mais uma! Lucão, pô! Base do gigante, tá coluna. Vamos ver o Eric aqui, ó, no escanteio. Segunda trave, Lucão de soco, repartido. Primeiro, né, o Ortiz de novo! Desvia e manda pra outro escanteio! Bragantino tá voltando. Pablo Maia, opa! Ah, ei! E aí, velho? Nada! E aí, velho? O que o Red Bull aqui se desespera que nem a falta, hein? O Thalisson fica caído e o Alisson até deu uma olhadinha e não quis parar o jogo, não! E aí, pegou! Aí é falta do Elinho, vai ter cartão e vai ter confusão, porque os jogadores do Red Bull Bragantino queriam a falta lá na frente. Vai todo mundo cercar o Vinícius Araújo aqui, hein? Jorge, eu... Fechou o tempo, Ricardinho! Tô de frente pro lance, o Thalisson toca na bola, e depois o zagueiro de São Paulo só acerta o atacante. O atacante do Red Bull Bragantino, tá? E olha, subiu o cartão vermelho! Ih! O Elinho tomou o cartão vermelho! Eu imagino que tenha dito alguma coisa pro árbitro, porque ele tomou o amarelo pela falta! VAR tá chamando... Deve ser o lance anterior! Rapaz, que confusão, hein? Pô, vou te falar, mano, caralho, eu sei que na hora ele ia dar na linha, né? É muito grande, mas, pô, o Elinho foi burro aqui, mano! Porque, pô, com o VAR, mano... Tipo assim, com o VAR... Não tem por que ele fazer essa falta pra pedir a... Tá ligado? O lance do Arboleda... O Elinho tomou o amarelo... Ao que parece, minha sensação, é que ele disse alguma coisa pro árbitro. Ele tomou o cartão amarelo. E agora, o VAR chamou o Vinícius... Muito provavelmente pra ver o lance lá do Arboleda com o Talisson. Vamos ver se é isso mesmo. É isso aí, é isso aí. Eles chamaram pra uma possível expulsão do Arboleda. É, pelo meu critério, pra ele não acertar em cheio, eu daria o cartão amarelo. É amarelo pra mim também. Mas foi pauta. Então, o Arboleda vai ser expulso. O Arboleda expulso... Pelo lance com o Talisson. Pô, mané. O Kiki preparou, levantamento vem, tentou Alan Frank, o jogueirão foi pra área, o Erickon vem chutando, vai sobrar, é no Erick! Bonito gol. Bonito gol, caralho. Olha aí, ó. Olha aí, porra. Meu Deus, que forte força, né? Bom jogador, o Erick. Tranquilo, né? Tranquilo e calmo, né? De novo, né? Meu Deus! E aí? Ele é pico. Tem jeito. É, não gostou? Deu falta? Não. Do São Paulo! Galeri! Toca que ele vira! Toca que ele dá acabadinha! Toca nele que é gol do São Paulo! Deram falta? Quarenta e oito minutos! Deram nada? Foi gol! Que golaço, né? Chosica, Chocrise, é o super campeão do Brasil! Pô, o Jorge Rigor, ele tem um histórico desse aí, né? Que ele narra, moleque. Pô, tem um Fortaleza Ceará, moleque. Que ele narra o título pros dois times, pô. É absurdo, pô. Tá ligado? Dois jogadores... Se segue... Lincoln gira pra cima do Bobatilha, passou na frente... Olha o Nátio! Gol! Eu não vou achar. 2015. Risa! Caralho! Ele narra o porra! O que é esse aqui, pô? É esse vídeo, sim!